Algumas crianças acham difícil lidar com dois pais, imagine no caso de quatro. Desde a universidade, estes dois casais de homossexuais vislumbram um novo tipo de vida familiar. Os dois homens, Guilherme e Joran, doaram esperma para duas mulheres, Karen e Evelian, que geraram Simon e Joaquim por inseminação artificial. Parece confuso, mas na prática tudo se encaixa, bem segundo a família. Para começar, é necessário ter muita confiança um no outro. Levamos tempo para nos conhecermos, dividimos nossas visões de educação e tudo o que é importante para crianças. Quando percebemos que estávamos em sintonia, decidimos seguir adiante e juntos com o desafio. Os meninos vivem com as mães durante uma semana, passam a quinta-feira com os pais e os finais de semana com a família toda. Os casais não querem revelar quem são os pais biológicos de cada criança e todos os quatro adultos se empenham muito na educação dos filhos. Mesmo assim, pela lei holandesa, somente as mães têm o direito de requerer a maternidade. Em 2001, a Holanda foi o primeiro país do mundo a legalizar o casamento gay. Hoje, o assunto, que alguns países ainda debatem, já está em outro nível. O Ministério Holandês da Justiça analisa a possibilidade de reconhecer famílias com três ou mais pais. Uma ideia defendida com fervor por organizações homossexuais. Não dá para resolver tudo, sempre vai haver conflitos, mas pelo menos garantimos a segurança das crianças, já que assim os pais ou a terceira mãe não vai poder desaparecer da vida do menor de uma hora para outra. Simon, de seis anos, parece mais do que feliz com esta moderna estrutura familiar. Apesar da aprovação de Simon, o assunto deve enfrentar muitos obstáculos no parlamento holandês. É o mundo em transformação.